Fala pessoal, bem-vindos no nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é se essa pessoa pensou em você hoje e o que pensou. Vamos mentalizar essa pessoa aí, vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje e o que ela pensou. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso, tá bom pessoal? Muito obrigado mesmo, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Basta você mentalizar a pessoa, trazer energia dela pra cá e vamos descobrir se esse ser amado, essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que está contribuindo pro crescimento do canal, tá bom? Gratidão a todos vocês. Quero lembrar vocês que fazemos trabalhos também, tá? Tanto na área amorosa, como na área pra prosperidade, fazemos todos os tipos de trabalho e desfazemos também, que é o mais difícil, né? Só que nós desfazemos também, ok? Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos da internet. É, gostaram dessa, né? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como ela pensou, ok? Traz a energia dessa pessoa pra cá, vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente, vamos ver a energia dessa pessoa. Recadinho do universo pra você. Gente, quero lembrar vocês também, que a tiragem é uma tiragem pra várias energias, muitas pessoas, então não tem como combinar a energia de todo mundo. Por isso, há necessidade de se fazer uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Bom, as 3 opções estão feitas. Opção 1, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha branca. Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha roxa. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir. Qual o recado do universo em relação a essa pessoa pra você? Você merece amor, você é amável. O universo está falando que você merece amor, gente. Ou seja, você está vibrando o merecimento de amor, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. A energia é a energia que você merece amor. Já tá ótima a energia, né? Vamos ser sinceros. Vamos ver aqui o que as cartas nos dizem. Bom, a energia que você merece amor. Igor, essa pessoa pensou em mim hoje? Gente, essa pessoa pensa sim em você. Ela pensa numa evolução na situação com você. Ela pensa em ter uma abundância na sua vida, abundância de sentimentos, de prosperidade. O que ela sente por você cresce, cresce muito. Essa pessoa é uma pessoa que ela está nos seus caminhos. A pessoa tem vontade de estar com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa muito importante. Ela pensou em você hoje, vibrando uma energia de início ou reinício. A energia que ela tá vibrando em relação a você é uma energia de consciência. Essa pessoa está tendo mais clareza do que ela sente por você, tá? Por que isso? Porque eu vejo que essa pessoa está tendo uma grande mudança na vida dela. E ela vai querer ter mais uma oportunidade com você. Por que? Essa pessoa, ela deseja muito você. Tem muito desejo. Eu vejo ela querendo uma renovação com você. Eu vejo ela querendo te levar pra viajar ou fazendo uma viagem para que ela possa estar com você. Porque você não sai dos pensamentos dessa pessoa, tá? Eu vejo uma oportunidade de crescimento, uma grande oportunidade de crescimento entre você e essa pessoa, tá bom? Aqui, gente, tem sentimentos, tá? Não é sentimentos de brincadeira, é sentimentos reais, tá? Essa pessoa gosta de você e pensou com você vibrando em reinícios ou inícios, tá? Pra quem nunca teve nada. Essa pessoa aqui, o que ela vai fazer? Eu vejo que é movido pela saudade. Essa pessoa vai querer renovar as coisas, vai querer um recomeço com você. Um novo ciclo, uma nova oportunidade, tá bom? Essa pessoa entende que vocês ainda vão viver momentos felizes. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que se acha dona de tudo, se acha sempre certa. Porém, é uma pessoa que, movida por esse amor, é uma pessoa que ela realmente vai ceder. Por que que ela vai ceder? Porque ela está sofrendo longe de você. A maioria aqui está separada, tá? E essa pessoa longe de você, ela não está bem. Então, o que ela vai fazer aqui é dar uma oportunidade pra vocês novamente, tá bom? Muito legal pra quem escolheu a opção número 1. Essa pessoa pensou em você sim no dia de hoje e pensou com uma energia de reinícios ou energia de inícios. Pra quem nunca teve nada. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos demandas e trabalhos. Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Obrigado pra todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está deixando seu like e está compartilhando nossos vídeos, né? Opção 2, a pedrinha azul. Pra quem escolheu a opção 2, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, olha a energia, gente. Lua de mel. Aproveite a alegria do feriado juntos. Ou seja, se a pessoa pensa em você com uma energia de lua de mel. Pra quem está separado, ela pensa numa energia de vocês ficarem juntos novamente. Pra quem está junto, ela lembra dos momentos que vocês estiveram juntos e sente saudades. Vamos ver como ela pensou em você. A energia tá maravilhosa. Energia de saudades, de amor, de lua de mel. Energia de matrimônio. Energia de completude. É. Canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. E eu sou o eterno Igor Silva. Eterno foi ótimo, hein? Pra você que fez a sua escolha pela opção número 2, a energia de lua de mel. Se a pessoa pensa em você com amor, pensa em fazer amor, tem toda uma energia caliente no ar. Essa pessoa hoje pensou em você sabendo que ela tem que escolher uma direção a ser seguida, tá? Se ela quer você, se ela quer realmente ficar ao seu lado, ela tem que escolher. E ela sente medo de te perder. Por isso, vejo essa pessoa aqui finalizando um ciclo com alguém para renascer com você. Para que vocês possam ter um novo ciclo. É como se você tivesse colocado essa pessoa aqui, fosse um triângulo amoroso. Se você tivesse colocado essa pessoa aqui contra a parede, mandou ela decidir. Não necessariamente um triângulo amoroso. Mas você cobrou uma decisão pra essa pessoa, aonde ela vai ter que fazer se ela quiser ficar com você. Veja que essa pessoa está pensando muito nisso, pensa com amor, com clareza, pensa em celebrar com você, pensa em ceder, mesmo tendo um orgulho imenso. Por quê? Porque essa pessoa quer ter uma vida amorosa com você, quer um compromisso mais sério, deseja realizar uma família com você. Claro que não é pra todo mundo porque é impossível, tá gente? Por isso, a necessidade é uma consulta particular. Mas pra muitos aqui, essa pessoa vai fazer uma escolha aonde você vai ser beneficiado. Como? O que ela vai fazer? Ela pensa nisso e ela vai fazer o quê? Ela vai vir até você ofertar o amor dela, mostrar os sentimentos, trazer uma notícia muito importante, provavelmente a escolha que ela fez. Porque tem muita paixão e ela vai te falar que ela tomou uma decisão e ela vai querer uma nova oportunidade amorosa com você. Veja essa pessoa com uma energia, uma energia de muita atração por você. É uma pessoa que tem muito tesão e está com muita coragem de fazer o que eu estou te falando que ela vai fazer. Logo, logo, essa pessoa vai trazer uma notícia que vai te deixar muito feliz, tá? Pode esperar. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços e trabalhos em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 3, a pedrinha branca, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, o que ela vai fazer? Quero agradecer a todo mundo que está deixando o seu like, todo mundo que está ativando o sininho e está participando do nosso canal aqui no YouTube Enigma do Oriente. Nosso Instagram também é o Enigma do Oriente, tá, gente? O recado do universo para você é Faça o esforço. Grande amor, vale a pena. Dá os passos que você é orientado a dar. Para ter um grande amor, gente, vale a pena você dar os passos que você está sendo orientado. O universo fala, se você ama essa pessoa, gosta, dá os primeiros passos, colabora para que vocês possam realmente ter algo mais sério. Entendeu, gente? É, o universo fala com a gente de várias maneiras. Vamos dar continuidade à leitura da opção número 3. Se esse ser humano pensou em você no dia de hoje. O universo já falou, grande amor, vale a pena dar os primeiros passos. Se é o seu grande amor, se você tem essa certeza, dá os seus passos, não fica com medo, não. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Um coração apertado, com medo, com bloqueio, triste. Esse distanciamento está deixando essa pessoa muito mal, muito mal mesmo, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela sabe que está no seu caminho e ela quer ter êxito. E ela está com confiança que vocês ainda vão ficar junto. O pensamento dela é de estar junto com você porque tem muito amor por você. É uma pessoa que pensa em você com muito sentimento, sentimento muito profundo e com muito desejo, tá? E os sentimentos delas são verdadeiros. Essa pessoa te admira muito. Pode ter certeza. E o que ela vai fazer, Igor Silvia? Movida por esse sentimento maravilhoso, veja essa pessoa tendo mais segurança e estabilidade. E ofertando pra você uma estabilidade afetiva. Só que essa pessoa é um pouco controladora, tá? Mas é uma pessoa que vai trazer uma estabilidade na relação de vocês, tá? E essa pessoa, ela vem pra sua vida querendo uma relação sólida, tá? Uma relação mais séria. Por quê? Porque hoje ela está com mais coragem, ela está determinada a voltar pros seus caminhos, te ofertando mais estabilidade, fazendo planos para que vocês possam ter momentos felizes, tá bom? Muitas das pessoas que escolheram a terceira opção, vocês vão celebrar um relacionamento duradouro com esse ser amado. Porque essa pessoa, por mais que esteja longe de você, separado, tem muito apego. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está saindo de uma situação difícil, mas está começando a ter um sentimento por você que está crescendo, aonde essa pessoa realmente vai se permitir se envolver com você. Mas é uma coisa um pouco lenta, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, minha gratidão a todos vocês. Beijo!